Tu Dá-me um beijo Com desejo Despertei minha emoção Eu Dou-te tudo O que quiseres Essa dona do meu coração Vontade de ter Tudo me agarrado a ti Se olhar teu olhar Contigo ficar Eu quero ser o culpado do teu sorriso Esqueceres Tudo mal que um dia eu te fiz Quero vejar em ti em cada momento Eu sei que tu Vai sorrir ao ouvir a minha voz Eu quero ser o culpado do teu sorriso Esqueceres Tudo mal que um dia eu te fiz Quero vejar em ti em cada momento Eu sei que tu Eu sei que tu Vai sorrir ao ouvir a minha voz Tu Dá-me um beijo Com desejo Despertei minha emoção Eu Dou-te tudo O que quiseres É essa dona do meu coração Vontade de ter Tudo me agarrado a ti Se olhar teu olhar Contigo ficar Se olhar teu olhar Contigo ficar Quero vejar em ti em cada momento Eu sei que tu Eu sei que tu Estou culpado do teu sorriso Estou culpado do teu sorriso Esqueceres Tudo mal que um dia eu te fiz Quero vejar em ti em cada momento Eu sei que tu Vai sorrir ao ouvir a minha voz